O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus. Olá gente amada, muito obrigada por clicar nesse vídeo, você é muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Patrícia Rodrigues e antes de começar o vídeo eu quero já pedir para você deixar o seu joinha. Se você ainda não for inscrito no canal, já aproveita e se inscreve desde agora. Na carta aos filipenses, capítulo 4, verso 6 diz Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Sabemos que na correria do dia a dia, um turbilhão de pensamentos ocupam a cabeça das pessoas. No entanto, aquilo que você pode fazer, se organize e faça. O que você não consegue fazer, entrega para aquele que todas as coisas pode fazer. Mas como Patrícia? Olha o que diz a parte B do versículo. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ele é quem pode resolver todas as coisas, ele é quem pode abrir portas onde não existe nem paredes, resolver problemas que são impossíveis de serem resolvidos. E então, quando a gente entrega, quando você entrega os seus problemas para Deus, olha o que acontece aqui no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Observe bem que a partir do momento em que o ser humano alimenta esse turbilhão de pensamentos que vem na cabeça todos os dias, tudo que pode gerar é ansiedade, preocupação. Mas quando entregamos os nossos problemas, principalmente aqueles que nós não podemos resolver na mão do Senhor, Ele guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Nós ficaremos totalmente livres de ansiedade e preocupação, porque aquilo que nós não podíamos resolver, nós entregamos na mão daquele que pode fazer todas as coisas. E Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, verso 29, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No entanto, há muitos que preferem ficar com os seus fardos pesados e declarando o problema com a boca, ao invés de declararem todos os dias a palavra de Deus. Segundo os Coríntios capítulo 4, que diz assim, E temos, portanto, o mesmo Espírito de fé, como está escrito, Crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Eu te encorajo, a partir de agora, a declarar a palavra de Deus, parando de declarar o problema, parando de declarar a doença, e começando a declarar a palavra de Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Se você está passando por um problema de doença, comece a declarar, o Senhor já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu sou curado, eu sou sarado, porque sobre Ele, Ele já levou todas as suas enfermidades. Você é sarado, você é curado, então, querido, para de declarar o problema, para de declarar a doença, porque aquilo que você fala é aquilo que te sucede. Declare a palavra de Deus que o que vai se suceder são as bênçãos da palavra de Deus. Encha o teu coração com a palavra de Deus todas as manhãs. Fazendo assim, quando vier um mau pensamento, você vai declarar a palavra de Deus e os maus pensamentos partirão em retirada. E o que sucederá sobre você, sobre aquilo que você declarou, será as bênçãos dos céus. E para encerrar, Filipenses capítulo 4, verso 8, que diz, Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso, pensa aí. Querido, não deixa os pensamentos ruins atacarem o teu coração, atacarem a tua mente. Comece a pensar em tudo que é justo, honesto, de boa fama, tudo que é do alto. Expulsa, lança fora todos os pensamentos. Se alguém vier falando mal de alguém ou trazendo uma má notícia, lança tudo isso fora, corta. Sendo assim, o seu coração ficará cheio de tudo aquilo que é do céu e todo medo, ansiedade, angústia será lançado fora. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo para quem precisa ouvir essa palavra, compartilha para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe.